Legendas por TIAGO ANDERSON 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 hoje e por aí vai. Novembro eu vou focar um pouco no World of Warcraft, dia 13 de novembro se não me engano sai a expansão, daí eu vou jogar que nem um vida louca assim e fazer os campeonatos que mais, então meu dia vai ser mais ou menos isso no tempo, vai ser foda, vai ser foda. Tem a Blizzcon vindo aí, a Blizzcon tá bem forte também, acho que vai ser um pouco antes do lançamento do patch, então vai ser animal, quero dar uma maior também no que eles vão trazer de conteúdo, o que eles vão falar, bababá, por aí vai. E galera, novidades do clã, o clã do chadão lá, o Tinchados, teve alguma cagada que até agora eu não entendi bem o que foi, os moleques estavam reclamando de eu não logar, sendo que o pessoal sabe que eu quase não logo, eu não tenho tempo, e se revoltaram, saíram, criaram um clã ou entraram no clã, foi aquele mesmo pessoal que me quicou no vídeo, acho que uns dois dias atrás, e eu só queria falar que galera, o clã do Tinchados, o objetivo dele é eu interagir com o pessoal quando eu gravo vídeo, quando eu faço stream, o pessoal poder me seguir mais, entendeu, tipo nas salas e tal, e eu sei que o resto das pessoas normais que já tem os próprios coisas acabam ficando um pouco na desvantagem disso, mas realmente é paciência, acho que eu tô tentando focar ali no público que é mais fiel. E falando em público fiel, agora tem uma nova maneira de pagamento pra subscriber no tweet galera, então vocês tem lá no tweet o Other Methods, agora lá, tu pode fazer transferência bancária, tu pode pagar dietro o boleto, ia ter pra celular, mas parece que tem muita fraude, daí tiraram, tem um bando de jeito maluco lá velho, tem jeito pra caralho, Bradesco, Itaú, Banco Brasil, porra toda. Então dá uma olhada lá agora, espero que o pessoal apoie mais aí, que agora tá muito mais fácil pagar, então quem puder dar a mão, é a melhor maneira que vocês podem me ajudar com o meu trabalho, de verdade, é muito bom, então agradeço bastante o pessoal. Fiquei ligado nessas coisas aí pessoal, se der hoje eu faço stream ainda, quero muito fazer stream hoje, como eu tô fazendo vlog, talvez eu faça de Warface, até fiz Warface ontem, eu fiz umas 5 da tarde, fui até ouvir e ligar a live dele umas 7 e meia, até fiquei feliz, tinha 200 e poucas pessoas, cara, foi bacana, espero que continue aumentando aí, crescendo o público. Volto com os vídeos de Warface normal, mano, eu faço vídeo de Warface, sexta-feira eu faço vídeo de Warface também, sempre que dá eu tô jogando CSGO aí com o Melão, Tixinha jogou com a gente, até fiz o vídeo, quem não viu o vídeo de ontem de CSGO, dá uma olhada nos highlights lá, foi super divertido, véi, e acompanha mais as coisas aí, segue o canal, aqui do Xadão, segue a minha página, segue não, né, segue meu Twitter, curte minha página no Facebook, tá aí embaixo, acho que eu sempre ponho aí nos comentários, se eu não botar Xad FTW, e mais uma coisa, galera, super, super mega importante, super importante, muito, eu quero que vocês deixem aí embaixo de comentário, qual, não vou falar o jogo preferido de vocês, porque eu sei que a Maria vai falar Warface, mas qual jogo que vocês acham que vai entrar, que vai chegar por aí, que vocês sabem que tá pra anunciar, que vai, vocês querem muito ver conteúdo assim, sabe, e se vocês querem ver conteúdo mesmo, tipo, tá todo mundo falando pra mim jogar o Alien novo lá, tipo, será que é legal jogar o novo Alien, será que vale mais a pena esperar um outro jogo, BF4 teve a atualização do Netcode, você acha que é legal ver conteúdo de BF4? Falei um jogo diferente aí pro Xadão, nos comentários, pra eu ver qual, tipo, qual jogo eu fazer, e em vez de ficar mandando o jogo repetido, curte o comentário de quem já deixou o jogo, que daí fica mais fácil de eu equalizar a parada toda e ver como é que tá, beleza pessoal, um abraço do Xadão aí galera, fui!